A língua brasileira de sinais, libras, é um conjunto de gestos usados por deficientes auditivos para a comunicação com outras pessoas, surdas ou não. Conhecida amplamente por libras, a língua é usada por milhões de brasileiros, surdos e também ouvintes. De acordo com o IBGE, há mais de 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva no Brasil. O desenvolvimento de políticas de inclusão para a comunidade surda fez com que, em 2002, a libras fosse reconhecida como língua oficial pelo governo federal, pela lei de número 10.436. Isso foi o resultado de ampla mobilização da comunidade surda na luta pela ampliação de seus direitos. Sim, eu acho que já deveria ter muito tempo, porque simplesmente os alunos vão para as escolas de ensino regular, chegar lá na sala, eles não têm como se comunicar com os amigos, com a professora. Se não tiver o intérprete, ele não vai conseguir se comunicar com a professora e com os funcionários da escola. Então, é muito importante que já tivesse essa disciplina em todas as escolas de ensino regular. Em Codó, o vereador Arlindo Salazar teve uma indicação super importante aprovada pelos seus colegas de parlamento. A proposta é incluir o ensino de libras em escolas públicas do município, projeto este que foi bastante louvável pelos educadores de libras em Codó. Há uma necessidade muito grande disso, devido a gente ter um número de surdos muito grande, e existe uma diferença entre se brigar pelo intérprete na sala de aula e se querer a disciplina, porque precisa-se ensinar o surdo primeiro, a língua de sinais, para que depois ele consiga entender o intérprete na sala. As crianças, por exemplo, eu tenho alunos de 7 anos, e que esses alunos, eles precisariam dessa disciplina, não ensino regular mesmo, porque era como se fosse o inglês, eu acho tão necessário quanto o inglês, e as outras matérias de línguas estrangeiras que tem hoje no currículo de escolares. Ela é de extrema importância para os alunos surdos e da nossa cidade, que tem um número bem considerável de crianças surdas. Primeiro nós queremos agradecer ao vereador Arlindo Salazar, por ter lembrado de colocar essa discussão lá no contexto da Câmara Municipal de Codó. Muito importante essa indicação dele, e agradecer aos demais vereadores também, que aprovaram essa indicação. E esperamos que ela realmente se torne realidade, porque há uma necessidade das escolas de Codó ter sim a sala de Libras, como disciplina. Porque nós sabemos que hoje há uma grande demanda de pessoas surdas que precisam se comunicar com a sociedade de um modo geral. Então há essa necessidade de todo mundo aprender Libras, e esse projeto pode estar proporcionando esta oportunidade. Nossa equipe esteve conversando com o vereador Arlindo Salazar, que na oportunidade, de acordo com o parlamentar, a ideia de ter um intérprete para o aluno não é mais suficiente. Ele acredita que a Libras deve ser ensinada para todos os profissionais da educação, e a todos os alunos, visando a comunicação dos surdos e não surdos. A Libras, que é a língua brasileira de sinais, já é a segunda língua oficial do país, uma lei de 2002 ainda da presidenta Dilma. Tem outros projetos de lei já mudando a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para tornar a Libras definitivamente obrigatória nas escolas, de uma forma geral. E aqui nós fizemos uma indicação, a indicação, naturalmente o prefeito vai ter a liberdade de escolher o tempo e a hora de colocar, de implantar nas escolas, a indicação para que coloque o ensino da Libras em nossas escolas. Hoje nós temos intérprete na escola, mas o intérprete fica uma relação entre o professor, intérprete e o aluno surdo. Mas nós entendemos que é necessário que todos aprendam, tanto o profissional da educação como os demais alunos, porque amanhã esses alunos estão no mercado de trabalho. E aí você imagina um médico atendendo um surdo, ou um surdo, né, um médico atendendo um surdo e ele não consegue se relacionar, não consegue se comunicar com essa pessoa, ele vai se sentir primeiro excluído do processo. Então também é uma forma de inclusão. A gente vê, assim como importante, o trabalho da prestalosa, nós temos vários profissionais que já atuam nessa área, né, como intérprete e acreditamos que nós temos também um profissional aí que possa estar nos ensinando. A mim, a você, aos professores e também aos alunos. E a ideia é que comece lá pela criança, porque a criança tem mais facilidade do que nós. Essa criança surda vai se sentir mais incluída. A intérprete de Libras, professora Altani, aproveitou para deixar sua mensagem de fim de ano para todos os surdos e mudos de Codó e região. Feliz Natal e feliz Ano Novo para todos!